Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe algumas novidades da Ruby Rose que assim, nem sei se é tão novidade agora porque eles lançam uma coisa, eu consigo comprar eles lançam várias outras em seguida e aí essa daqui não fica tão novidade eu até ia pôr no título, novidades da Ruby Rose, mas não é mais novidade assim, então enfim, bora lá né? Bom, os itens que eu comprei novos da Ruby Rose foi essa paletinha neutra, que linda, a Spice Shopping gente, muita minha vibe essa paletinha, sério. Um dos blushes líquidos, ó, esse aqui blush, batom, né, até sombra se quiser, eu não tenho nenhum blush líquido ainda, então eu comprei esse e ainda comprei num tom alaranjado que também é outra coisa que eu não tenho na minha coleção, eu só tenho blushes rosa então a gente vai experimentar aqui um tom diferente na minha pele e esse pigmento aqui de potinho, ó, bem bonito e aí eu vou aproveitar aqui os itens são da Ruby Rose, vou fazer uma preparação de pele tudo com Ruby Rose, tá? Vai ficar um vídeo completo usando só a Ruby Rose vou começar pelos olhos, né, que a paletinha é o principal, então a gente começa pelos olhos hoje e nossa gente, eu tava aqui pensando, eu queria fazer semi-cut, né, porque o semi-cut ele tem mais espaço pra usar várias sombras só que meus últimos dois vídeos foi semi-cut um semi-cut azul e o outro neutro e pior, vai ficar dois vídeos com maquiagem neutra em seguida também talvez eu não tenha planejado muito bem, né? enfim, eu tô pensando em fazer uma técnica que eu acho maravilhosa pra usar com brilho sabe, já que a gente tem esse potinho aqui, eu acho ela maravilhosa eu acho ela fácil pra colar brilho e pronto, e você fica linda e eu acho que vai ser uma ótima pegada pra essas festas de final de ano, sabe? então, acho que eu vou nessa técnica mesmo e é isso, gente, então vamos começar como eu falei, vou começar pelos olhos vou começar aqui com esse gelzinho aqui de sobrancelha com cor, tá? da Ruby Rose, esse aqui é na cor 3 tira bastante, bastante o excesso do pincel tira mesmo, viu? porque é bem pigmentado então pode tirar bastante o excesso desse rimeuzinho aqui e aí com a mão bem levinha você vem passando na sobrancelha bem levinha, pode deixar que ele vai pintar, tá? vem com a mão bem levinha, assim, penteando a sobrancelha sobrancelhas preenchidas, ó e agora eu vou preparar a minha pálpebra, né? pra receber as sombras vou usar aqui o corretivo Fills, tá? o meu aqui vou usar a parte clarinha que é o Pudim 20 realmente eu vou passar a corretiva em toda a pálpebra e depois vou esfumar com a esponjinha e aí eu volto pra gente mexer com a sombra voltei com a pálpebra preparada, ó realmente aqui com o tom uniformizado e com o grudinho do corretivo pra fixar bem nossa sombra agora vamos a paletinha aqui pra mostrar pra vocês, ó gente, eu achei o tamanho dela perfeito muito prática, muito boa pra levar em viagem ainda mais porque tem os meus tons favoritos se eu pensasse em fazer uma maquiagem numa viagem eu ia pensar nesses tons então, assim, é a paleta perfeita muito a minha cara eu amei que ela tem esse desenhinho aqui bonitinho aqui em cima, ó bem bonitinha as cores são seis mates e seis brilhantes, ó muito neutrinha, muito bonito com cores clarinhas marrons intermediários e um marrom escuro, sabe? nossa, dá pra criar olhos neutros muito bons vou fazer aqui uns swatches vou fazer primeiro dos tons mate, tá? assim, né? vou fazer de alguns aqui muito macio muito macio bom não esfarela na paleta, ó olha os tons aqui, ó mate ó gente, bem pigmentado bem macio nossa e agora eu vou pegar umas brilhantes aqui também a mais clarinha essa daqui dourada essa meio cinza aqui também muito macia, viu? muito mesmo não esfarela, ó não esfarela nada na paleta, gente nada e ó aqui olha a potência sério muito brilhante parece pigmento sério, gente parece muito pigmento, ó muito nossa e eu gostei que são brilhantes são neutras mas são neutras diferentes tá vendo? não é tudo ai, um perolado mais claro um perolado mais escuro não tem um douradinho mais amarelo tem um bem pérola tem um aqui mais acinzentado que pode combinar com a sombra mais escura ali entendeu? então assim a paleta orna muito entre si, sabe? dá pra criar vários looks entre si com as cores aqui mesmo, sabe? ela é muito combinativa tudo aqui combina muito combinativa existe essa palavra? agora eu fiquei em dúvida combinativa? bom, vamos começar aqui, né? esfumar eu vou pegar aqui, ó o pincelzinho da Macrylan eu vou pegar esse tom aqui que é mais alaranjadinho, ó e vou misturar com esse que é um pouquinho mais neutro é neutro quente, tá? mas ainda assim é um pouco mais neutro vou misturar os dois pra gente começar o nosso esfumado olha só solta bem no pincel tá vendo, ó? vem bastante sombra pra cá mas eu não achei que esfarela ali na paleta corretivo tá lisinho, ó sem nenhuma marcação então vamos lá esfumar e o que que eu vou fazer? eu vou na pálpebra fixa ou seja não é na parte aqui que move, tá? é na parte fixa aqui perto da sobrancelha e vou esfumar esse tom aqui em todo o globo ocular do início ao fim ó, tá vendo? aqui mais em cima a sombra, ó e ó do início ao fim do olho e olha como pigmenta eu já tô colocando esfumando já eu nem tô pigmentando primeiro pra depois esfumar sabe? e olha aqui a pigmentação e olha o esfumado também o tempinho que nós tá batendo papo aqui, ó eu já tô esfumando, ó muito fácil muito fácil olha isso, ó vai esfumando aqui, ó pra perto da sobrancelha, ó olha, fiz o esfumadinho aqui nos dois olhos com os mesmos tons troquei o pincel de esfumar e vou pegar o tom mais escuro da paleta misturado com esse aqui, ó ó, um embaixo do outro um tom mais intermediário mais escuro pra dar uma escurecidinha aqui e também pra quebrar um pouco desse quente do laranjinha, sabe? e também pra gente tentar usar o máximo de sombra que tem por isso que eu tô inventando de misturar, né? olha como eu falei, ó solta bastante no pincel aí o que que eu vou fazer agora? eu vou esfumar na mesmo local, ó tá vendo? do início ao fim do olho, ó no mesmo esquema só que um pouco abaixo dessa sombra sabe? esse primeiro tom aqui esse primeiro tom a gente subiu até a sobrancelha esse aqui a gente vai ficar mais embaixo se não vai tampar esse primeiro tom certo? ó, eu realmente vim aqui mais embaixo tá vendo, ó pra ficar ali o tonzinho laranja e esse e olha só ó tô já esfumando ó eu nem tô aplicando a sombra eu já vim esfumando e olha como tá pigmentando em cima da outra sombra e esfumando muito bem ó dando cor e esfumando criando transição entre os tons ai gente essa paletinha assim, ó só sucesso olha olha só tá vendo como deu uma escurecida, ó e quebrou um pouco do tom laranja mas sem tirar o laranja totalmente, entendeu? era isso que eu queria mesmo agora eu vou vir aqui, ó voltei com o corretivo e a gente vai fazer um corte de corretivo o cut crease só que a gente vai fazer aquele cut crease aberto realmente o que vem desenhando todo o globo ocular e no final dos olhos ele puxa um rabinho, sabe? ele realmente abre olha, só vim com o corretivo aqui, ó limpando você podia vir com o cotonete com água micelar e tirar a sombra primeiro, tá? e depois vim com o corretivo mas eu já vou vir logo com o corretivo e ó é realmente, ó desenhando o globo ocular redondo, ó tá vendo? e no final ele abre ó eu fiz assim mais ou menos um rascunho aqui, ó e aí no final ele abre assim aí você limpa aqui todo esse espaço faz a altura do cut crease uma altura que apareça com os olhos abertos, tá? por isso que a nossa sombra o nosso esfumado vai bem alto vai até a sobrancelha pra ter o corte e o esfumado aparecendo quando a gente abre os olhos agora eu vou vir com a minha esponjinha aqui e eu vou só alisar esse corretivo sabe? tirar o excesso dele aqui pra gente colocar a sombra é igual a pálpebra, sabe? se você colocar com o corretivo todo acumulado a sombra vai ficar acumulada então, ó vem com a esponjinha pequena sabe? se você tiver dificuldade aqui vem com o pincel dando batidinhas pra tirar o excesso porque realmente a gente só vai poder dar essas batidinhas aonde tá o corretivo seguindo esse desenho ó e agora com o pincelzinho aqui, ó de aplicar sombra eu vou pegar essa sombrinha luminosa que é a mais clara, tá? sinceramente eu vou colocar aqui nesse corretivo pra selar ele, sabe? pra vocês verem a potência de uma luminosa aqui no olho porque a gente vai vir com o pigmento em cima então ele vai tampar, né? ele vai tampar essa sombrinha aqui isso aqui vai ser um fundinho pra ela tá mais pra realmente selar ali o corretivo e pra vocês verem e aí eu vou realmente colocar ela aqui, ó em todo o corretivo, ó chegando ali no limite dele, ó por isso que eu tô com um pincelzinho achatado de colocar sombra ó, todinha até aqui no final, ó e olha, gente com o pincel ela é potente ó, muito boa muito brilhante parece realmente um pigmento podia ser só isso aqui podia ser só ela mas como a gente tem o pigmento pra usar, né? mas podia ser só ela que tava show sombrinha aplicada, ó muito iluminadora muito bonita sério mesmo bom, agora a gente vai colar aquele pigmento ele parece ser bem fininho mas como eu quero que ele fique potente, sabe? eu acho que ele funciona sem cola mas como eu quero ele concentrado e potente eu vou usar sim uma cola de pigmento essa daqui da NYX é o único item fora da Ruby Rose, tá? que eu vou usar e ó, ela é um creminho mesmo sim e eu vou aplicar esse creminho aqui onde tá a nossa sombra ixi, como é que é o nome? onde tá a nossa sombra brilhante, ó só vim com batidinhas com esse creminho coloquei meu pigmento na tampinha, ó e gostei muito que ele tem uma tampa, ó pro pigmento, ó isso aqui é muito bom é um dosador muito bom pra gente usar só a quantidade que quer e pra não abrir parecer que tá voando purpurina pra tudo quanto é lugar por causa do dosador coloquei aqui na tampinha gostei muito do design do potinho também, gente é muito fofinho muito bonito muito prático esse pigmento aqui é o pigmento solto boquê boquê com K mesmo boquê com H no final eu vou deixar tudo escrito aqui na descrição, tá? tudo que eu uso sempre fica na descrição mas, ó, tá aqui o nomezinho dele ele é douradinho, viu? ó, vou mostrar aqui no dedo, ó ele é douradinho bem fininho, gente bem fininho mas ele é bem douradinho bem bonito bom, apliquei a colinha, né? peguei aqui com o pincel de aplicar sombra peguei o pigmento e vou colocar aqui na colinha, ó no mesmo lugar que eu passei a sombra brilhante aqui, ó, na parte do corretivo todinha, ó olha só, gente como ficou gente, é muito lindo muito lindo e ele é muito fino provavelmente ele funciona sem cola tranquilamente você pode colar com um grudinho do corretivo, por exemplo com uma bruma e eu amo essa técnica pra glitter pra pigmento, realmente porque fica o destaque aqui dele e você não tem a preocupação de ter que esfumar de nada você põe ali já fixado no local se você quiser colar glitter com cola de cílios, por exemplo que gruda bastante e tal só que é difícil de esfumar ó aqui pronto, ó você faz esse design aqui o brilho fica super chamativo e sem você ter problema de ter que esfumar gente, eu vou finalizar os olhos aqui com um delineado gatinho, ó e passando rímel colando os cílios postiços aqui, ó esse delineador líquido da Ruby Rose que é maravilhoso perfeito mesmo e o rímel também que eu amei é o Crazy Lash vou fazer isso aqui nos dois olhos e vou voltar finalizada porque gatinho eu faço aqui em vídeo direto não tem por que mostrar é um gatinho comum mesmo, tá? e volto com a parte dos olhos finalizada pra gente ir pra pele olhos finalizados aí realmente, ó um gatinho cílios colados, ó eu já estou com a pele hidratada também, eu aproveitei pra passar o hidratante logo pra pele ir absorvendo, né? usei esse aqui da Ruby Rose tudo é da Ruby Rose, né? se bem que eu usei a cola da NYX enfim usei esse aqui da linha de proteção urbana, tá? bom, vou aplicar a base agora essa daqui é a Fuse, né? a minha cor é a Pudim 20 essa base é um mousse, né? então eu não vou aplicar tanto aqui vou vir com a esponjinha úmida batidinhas Jesus, que reboco! bom, base aplicada e realmente essa base é meu tom bonitinho cobre tudo o que eu preciso mas bom vou vir aqui com o corretivo também da Fuse, tá? da linha Fuse aqui eu vou fazer meu contorno e minha iluminação com esses tons a parte clara é o Pudim 20 e a parte escura é o Caputino 10 vou começar fazendo meu contorno e eu vou colocar aqui na mão, ó o produto e eu vou pegar um pincelzinho, ó fofinho vou pegar o produto aqui na mão, ó dando uma espalhada já pra eu vir aqui fazer o meu contorno já esfumando, ó tá vendo? assim fica mais fácil do que fazer aqueles desenhos e depois esfumar o contorno do nariz aqui, gente eu só chatei o mesmo pincel e vim colocando e sim, tá marcado e forte mas eu vou voltar com a espondinha aqui pra dar acabamento e assim eu queria ter usado o blush primeiro pra vocês verem melhor o blush então eu vou dar uma apagada aqui no meu contorno, tá? porque é pra aparecer o blush mais, né? eu esqueci eu tenho muito costume de fazer o contorno primeiro, né? foi mal foi bem mal aqui mas olha só só a espondinha com batidinhas ó, como suavizou como esfumou mais, ó aí, gente será que dá pra ver, ó? tô suando, ó e essa base ela não tem resistência sabe, ó? tá abrindo aqui meu bigode mas, gente hoje é o dia mais frio do Rio de Janeiro sério eu esperei dias eu tô gravando totalmente em cima da hora pra editar e postar no dia certo por causa do calor eu tentei gravar de madrugada tentei gravar de manhã mas é a vida tá sofrida aqui bom, esfumei mais o contorno ó, tá vendo? suavizou bastante, né? agora eu vou vir também com o corretivo claro pra fazer minhas áreas de iluminação e aí vai ajudar mais ainda a suavizar ele aqui pra gente deixar o blush como destaque, né? e esse tom de contorno aqui ele é mais quente tá vendo? o fundo dele é bem quente mas fica bom agora porque vai combinar com o meu blush mais alaranjado sabe? combinando esses tipos de tons fica melhor quando você usa um blush muito rosa frio use um contorno mais frio um iluminador mais frio agora aqui um blush mais alaranjado mais quente sabe? a mesma vibe combina mais as coisas como vocês sabem esse corretivo seca rápido então eu vou colocar aqui um pouquinho ó e eu já vou esfumar pra gente não correr nenhum risco aqui, né? já vou esfumar aqui abaixo dos olhos aí gente mas ele é um corretivo tão assim potente de cor sabe? de espalhabilidade é muito fácil o único problema é ele secar rápido demais e ele seca rápido demais e seca muito então se você tem um pouquinho de linha aqui se você passar o pó você se prepara porque ele dá aquela envelhecida sabe? mas esse corretivo seria perfeito se ele fosse um cadinho mais hidratante bom gente vamos agora aqui com o blush líquido né? essa cor aqui é a Push Start é um coral rosado sabe? tem a mais laranja mesmo creio eu que o nome dela seja K.O mas eu não quis arriscar tão no laranja já que eu nunca usei blush laranja né? e o produto é assim ó olha gente o design é muito lindo cheio decorado aqui ó nossa ele é muito lindinho ele é assim ó o aplicador é de batom comum tem um cheiro docinho me lembra da noninho sabe? lembra da noninho e bom o tom dele como eu falei é um coralzinho sabe? pra eu começar a riscar nesse blush com a pegada mais alaranjado é bom pro verão fica legal também tá em alta o uso de tons mais alaranjados e o único defeito aqui até agora de embalagem mesmo é que o produto não tem o nome viu? não tem o nome da cor só vem na caixinha aqui embaixo não tem não tem lugar nenhum em cima da tampa nada não tem se você jogar a caixinha fora você não sabe que cor é essa mais e bom eu podia aplicar o blush naquele esquema igual eu fiz com o contorno passar aqui na mão e pegar com o pincel mas eu quero aplicar direto pra gente ver vou vir direto com o pincel aqui ó um pouco na maçã do rosto ó o tom dele ó um pouco na maçã do rosto subindo aqui ó pro contorno ó tá vendo? ele parece bem líquido parece um batom líquido mesmo e aqui eu vou vir com o pincel fofinho e vou com batidinhas esfumando aqui ó parece esfumar bem fácil e é bem pigmentado eu tô achando bem pigmentado nossa senhora ó tá esfumando direitinho aqui com batidinhas com o pincel ó bem fácil bem tranquilo a menina ficou pigmentado demais vou vir aqui com a esponjinha ó ai gente eu achei lindo o tom é realmente um coral rosado tá? ainda tem o fundo rosado mas eu achei lindíssimo o tom lindíssimo muito fácil de espalhar muito tranquilo ó bom gente hora de selar aqui a pele eu vou usar esse pozinho aqui ó o translúcio da linha Fios também o branquinho é assim gente ele é branco eu nem vou fazer baking nada porque vai ficar tudo bem esbrançado aqui vou vir aqui com esse pincelzinho é até da Ruby Rose também é o F37 vou pegar assim um pouco ó tirar o excesso bem e eu vou ir selando aqui ó só onde precisa ó olhos ó assim com as batidinhas vai ser uma selagem mais leve sabe? porque com esse pó aqui eu não vou pôr ele em excesso não eu fiz uma selagem bem completa tá? passei em tudo mas ó tá vendo que fica relativamente esbranquiçado mesmo com cuidado tá? realmente é um pó branco e bom pele selada agora eu vou fortificar aqui o contorno em passar iluminador vou usar essa paletinha aqui que é a Tic Play vou usar esse tonzinho aqui de contorno ó só um pouco assim é só realmente pra dar uma acendida ali naquele contorno e vou aplicar aqui no mesmo lugar ó testa e bochecha aqui também é bom pra dar uma selada nele melhor se o pó translúcido não tiver selado bem gente eu vou usar o iluminador também dessa paleta tá? é um iluminador mais frio mais rosado né? eu queria um iluminador mais douradinho pra vibe quente aqui mas eu acho que eu não tenho da Ruby Rose um iluminador dourado então eu vou nesse aqui rosadinho mesmo ó só aplicar aqui ó ah ficou bonito né? ainda ó eu também vou iluminar o centro do rosto aqui ó nariz, arco do cupido, queixo vamos finalizar a parte de baixo desses olhos agora né? que a nossa pele já tá pronta aqui e gente esse iluminador brilha né? nossa senhora vamos voltar aqui com a paletinha um pincelzinho achatado menorzinho eu vou pegar aqui o tom mais escuro tá? da paleta e eu vou esfumar aqui embaixo ó eu gosto aqui embaixo mais fino tá? então eu vou esfumar realmente pouco e olha como pigmenta bem eu tô com a mão bem levezinha porque eu quero pouco mas pigmenta bem até na pele selada aqui gente essa paletinha é 10 se você gosta desses tons aqui ou da outra versão que tem tons roxinhos nossa ó pode comprar porque ela é boa agora pra quebrar esse marrom tão escuro pra combinar com a parte de cima eu vou vir com o tom laranjinha aqui ó pra dar realmente um fundinho alaranjado nesse marrom mais escuro tô com o mesmo pincel tá? e aí eu vou esfumar aqui em cima do escuro ó pra realmente dar um degradê uns dois tons aqui e ficar igual a parte de cima ficar combinando eu vou aproveitar e vou colocar o marrom mais escuro na linha d'água tá assim a sombra mesmo não tem problema aliás tem problema se você tem um olho muito sensível porque ele dá uma secada é um pó que a gente tá colocando né ó só carimbar aqui na linha d'água a sombrinha marrom ó olhos finalizados ó como ficou passei rimeuzinho aqui embaixo também ó gente eu acho lindo esse olho lindo mesmo agora a hora do batom gente eu queria usar isso aqui como batom já que ele é um batom também mas eu usei anteriormente na boca e fica um tom muito aceso muito neon sabe? nos meus lábios vai ficar nada a ver com essa maquiagem sério mesmo aliás eu testei e deixei no instagram ele puro passado na boca tá? então eu vou deixar o vídeo aqui do instagram o link né desse vídeo específico que eu tô falando aqui na descrição tá? que aí vocês podem ver como ele fica nos lábios também e aí então o que que eu tô pensando aqui? eu quero usar esse batom aqui que é marronzinho marrom quente ele é o 56 tá? e vou dar uma misturada com esse pra poder usar nos lábios sabe? tipo contornar a minha boca com esse marronzinho e no centro dar uma cor com esse aqui vamos ver se vai dar certo mas essa é a minha ideia bom contornei aqui ó agora vamos aqui pro blush líquido push start tomara que dê certo né minha gente tá vendo como ele é neon? dá pra ver aí né o tom neon dele mas eu vou misturar bem aqui tá? bem com esse marrom pra gente ver ó Jesus olha gente será que ficou muito ruim? tô pegando aqui um pincel de esfumar ó e tô realmente esfumando os dois juntos aqui né? porque senão o laranja fica aceso na boca ele fica aceso mas gente eu acho que esse blush líquido funciona muito bem como batom tá? fica muito uniforme realmente pigmenta na boca sabe? então tem as duas funções bem então eu acho também que funciona bem nos olhos a única coisa mesmo é que o tom é bom pra bochecha mas eu não achei com os lábios eu achei neon e se eu com a pele clara assim imagine alguém mais escuro aqui eu vou ficar mais neonzado mesmo mas é tipo um fundo branco sabe? por isso que fica parecendo neon no dia que eu passei ele sozinho eu tirei a base da boca e tudo mais pra passar ele mesmo assim eu achei aceso demais bom gente então foi isso a maquiagem ó ficou assim eu tô suando bastante desculpa e eu tô com o ventilador ligado dá pra ver aqui né? o movimento do meu cabelo mas é a vida no Rio de Janeiro né? bom falando aqui um pouquinho sobre os produtos novos né gente perfeitos perfeitos meio pigmento super fininho super lindo e brilhante a paletinha também todas as sombras muito boas sério as mates e as brilhantes as brilhantes dão show assim sério perfeito se você gosta desse tipo de tom essa paletinha é perfeita e o blush também eu gostei muito gente achei ele muito lindo funciona como blush e batom exceto por aquela questão da cor né? aí vai de gosto se você gostar de um tom mais aceso nos lábios bom gente filmagem aqui com a câmera frontal né? sem as luzes realmente com a luz natural tá um pouco nublado lá fora mas ó dá pra ver aqui a maquiagem eu gosto bastante desse tipo de olhos ó e tudo bem quente tá vendo? a vibe toda quente aqui o blush tá menos rosado né? nessa filmagem ele tá puxando mais pro alaranjadinho ó um coral bem misturado sabe? bem rosadinho ou laranjinha vai depender da luz e tal mas tudo bem bem na vibe quente o esfumado aqui mais quente a boca mais quente mesmo ai gente eu adoro essa maquiagem tá tudo bem bonito assim o bigode tá derretendo porque a base tá aí o problema dessa base não resisti nada a água é suor não resiste gente não resiste aqui perto da minha sobrancelha que eu suei também tá aberto já tipo a base abriu sabe? mas olha falando da maquiagem em si vou chegar mais perto assim olha ó o brilho gente pigmento é muito bonito ó o esfumado ó ó o blushzinho olha só pra vocês verem meu problema com o suor tá vendo? eu já comentei algumas vezes né? eu tenho pele oleosa a oleosidade atrapalha os poros dilatados mas nada me atrapalha mais do que o suor e ainda morar numa cidade quente e úmida pra piorar olha isso ó tá vendo? isso aqui ó tá suada aí tá secando aí seca esbranquiçando e você fica assim de festa você tem que você saber que você tá suando eu tenho que correr pro banheiro e dar uma sabe? tipo uma esfumadinha aqui ó pra melhorar a situação é assim gente suada com maquiagem é um problema bom gente então foi isso o vídeo de hoje viu? muito obrigada pela companhia como sempre eu te espero no meu próximo vídeo deixa seu like se inscreve aqui no canal aqui tem vídeos novos toda semana me segue lá no instagram tem conteúdo exclusivo pra lá dicas rápidas nos stories né? que é mais dinâmico e é isso gente eu vou ficando por aqui beijos tá? tchau tchau